O chaco do Patelis, o chaco do Patelis que durunhe-se O lujão é o melhor do Patelis, o chaco do Taíro que é o Sampu O Sampu, o caralho do Patelis que não é o melhor do dia, senhora Everybody, Everybody, unity do Soapo E aí Beepi É o sombra com a minha cor Beepi o amor e escolha o meu nome Amém 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 Tchau, tchau. 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 O que? O que? O que? A todos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL